Olá galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Carol Estrela e vou fazer o Enem este ano. Por que eu estou com medo? Bom, porque eu fiz quando eu tinha 18 anos e tal, foi aquele nervosismo, aquele estresse, o ano todo de vestibular estudando pra caramba, estudando matérias que eu não gostava na época e eu não continuo gostando. Então é complicado sim, é uma fase difícil na vida do adolescente, acho que difícil na vida de qualquer pessoa, né? Eu depois de anos decidi fazer uma prova que muita gente faz, uma prova muito concorrida e estou nervosa tanto quanto eu estava quando tinha 18 anos. Então eu acho que é uma coisa que você tem que se dedicar bastante, prestar muita atenção, ter paciência, calma e é uma coisa que eu não tenho muito, por isso que eu vim conversar com vocês. Eu fiz um simulado do site A Hora do Enem, é um site com muito conteúdo que o MEC disponibiliza para os estudantes. Eu fiquei nervosa porque tem muito tempo que eu não faço simulado, muito tempo que eu não estudo, que eu não vejo aquelas matérias, eu até estou revisando tudo pela Hora do Enem, pelo TV Escola, vários outros sites aí na internet, eu não estou fazendo cursinho, mas estou tentando relembrar e está sendo uma experiência maravilhosa, eu estou aprendendo coisas novas, eu estou reaprendendo muita matéria, estou gostando. É claro que matemática não tem como gostar, porque eu não gosto de matemática, mas eu sei que tem muita gente que gosta, muita gente tem facilidade. A minha irmã, inclusive, está fazendo um mestrado em engenharia, que é pura matemática, ela é muito boa na matéria, mas eu sou melhor em história, português, literatura, eu gosto mais dessas matérias sem mais facilidade, tanto que gabaritei a parte de história do simulado e de português também. Mas enfim, eu estou tendo que lidar com todas as sensações e sentimentos que eu passei quando eu tinha 18 anos e isso está sendo um repulhice dentro de mim e eu imagino como é para os adolescentes. Primeiro eu vou explicar por que eu estou fazendo o Enem de novo, porque eu estou formada em jornalismo, mas quero fazer a faculdade de psicologia, eu acho que nunca é tarde para você entrar numa universidade, estudar, adquirir conhecimento. Eu já fiz pós-graduação em literatura também, mas eu quero psicologia, eu botei na minha cabeça e agora vou em frente. Por que eu não fiz reingresso? Porque aqui na minha cidade, Niterói, tem a Universidade UF, a Universidade Federal Fluminense e eu quero muito estudar naquela universidade. Eu já procurei reingresso várias vezes, mas nunca tem vaga para o curso que eu quero aqui na cidade. Tem vaga para outras UFs da região, de Volta Redonda, de Friburgo e tal, mas aqui não tem. Então eu estou tentando um tempão e não consigo. Estou me esforçando para passar no Enem, claro que eu não estou com o ritmo de estudante de terceiro ano do ensino médio, mas eu estou com o meu ritmo lá, lenta, calma. Calma não, gente, eu estou muito nervosa. Mas enfim, eu acho que isso faz parte, né? Trabalhando, estudando, às vezes é complicado. Mas eu tenho fé que eu vou passar, que eu vou conseguir, mesmo que eu passe em classificação, eu vou conseguir. Então a gente tem que ter pensamento positivo. E é essa a mensagem que eu quero deixar para todos os estudantes. Eu, na época que fiz vestibular, fiquei muito nervosa, muito neurótica, muito psicótica, que eu tinha que passar na pública de primeira, tinha que tirar mil pontos, tinha que ser a melhor e tal. Tinha uma fixação de ser a melhor, de ser a perfeita, de ser isso, ser aquilo. E isso me atrapalhou bastante na época do vestibular. Isso não foi bom para mim, isso não foi saudável. Eu fiquei muito nervosa quando fiz o Enem na época. Eu passei mal, fiquei enjoada, eu vomitei, tive diarreia, tive vontade de fazer xixi o tempo todo durante a prova. Então não foi bom para mim. E eu me sinto nervosa agora também, mas quando eu ser mais madura e tal, eu consigo me controlar mais e botar um pouco de calma na minha cabeça. Eu quero que vocês pensem sobre a cobrança, que às vezes a gente se cobra demais. Ah, eu tenho que tirar 10 em física, eu tenho que tirar 10 em matemática, senão eu vou ser a pior pessoa do mundo, senão eu não vou passar e tal. Tudo bem que para a medicina, vocês precisam tirar notas mais altas, mesmo porque a concorrência é grande, e outros cursos também. Mas eu acho que se você tentar manter a calma, tentar aprender com a cabeça limpa, tranquila, sem ficar botando um monte de neurose, um monte de culpa dentro da sua mente, eu acho que é o melhor caminho e a melhor maneira de fazer uma boa prova. Então, gente, vamos estudar tranquilamente, vamos pegar as matérias, se esforçar, sabe? Não sei a matéria, não fique com vergonha de, ah, não sei a matéria, tá com vergonha do meu colega, vai lá, tira dúvida, pede ao colega, pede ao professor, pede à mãe, pede ao pai, professor particular, pergunta a todo mundo, porque é a hora, é o momento de você se esforçar, se dedicar, e se não passar esse ano, calma, o mundo não acabou. Tem ano que vem, você pode fazer um cursinho, você pode fazer cursinho quantas vezes você quiser, pense que você tem somente 18 anos, e pense que o mundo não acabou, e que você tem muita vida pela frente, e muita mesmo. Quando você entrar na universidade, vocês vão ver a diferença, vai ver que é outro universo, muita coisa vai acontecer, sabe? Você vai amadurecer, você vai ter que lidar com outras responsabilidades, vai ter que lidar com o trabalho, com o estágio, com professores que não são iguais às professores da escola, você vai lidar com uma maior liberdade, você vai ter que ter mais responsabilidade mesmo, você vai ter que juntar dinheiro pra pagar o transporte, você vai ter que juntar dinheiro pra pagar o seu almoço na faculdade, você vai ficar o dia inteiro. Então muita coisa vai mudar na sua vida quando você entrar na universidade, e você precisa ter pé no chão, cabeça limpa, pra poder fazer uma boa prova, e não ficar neurótico, como eu fiquei na época que eu passei muito mal. Eu sei que tem muita gente que também ficou muito nervosa, e acabou fazendo um vestibular péssimo, e essa dica que eu dou pra vocês, estamos juntos fazendo o Enem, qualquer dica que vocês quiserem me dar, assim, de site, bom pra fazer prova, simulado, testes, vídeos, eu aceito, deixem aqui nos comentários, que eu preciso muito aprender muita coisa ainda, e preciso ficar mais calmo, porque eu fiquei extremamente nervosa, nesse simulado, um simulado, gente, 80 questões eu fiquei nervosa, e me deu dor de coluna, me deu dor na perna, parece uma velha fazendo prova, toda empenada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo grande, deixe seu like, tchau!